que teve a frente de todo o processo de divulgação e engrandecimento da figura do Presidente Vargas. Filho fa... Filho? Tô aqui na casa do Vargas, tomando uma bia, tomando uma bia de calabresa e... Ai, chorão. Isso aqui é pra você que não ganhou. Durante o nosso trabalho, a palavra SAGAS foi pronunciada há 4.375 vezes. É a hora 4.376. Minha sala ainda está rompida e eu sei por por, porque eu tenho esperado, porque eu tenho esperado. Porque eu tenho esperado. Eu estava indo para a classe, mas eu tenho esperado. Eu poderia ter falado e eu poderia ter falado, mas eu tenho esperado. O que é isso? 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 O que é isso?